Queria saber onde é que esse povo consegue achar a arma, né? É isso que eu fico me perguntando. Mercado negro, ilícito, lá na bocada. É. A gente dá uma pausa no nosso Aderta Amazonas e vai para um pequeno intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com mais notícias pra vocês. Fica aí, hein? Vamos lá, Tami. Vamos. A Anaíandra não vai entrar, não vai falar alguma notícia. Ó. O que é que tá falando aí? Relaxa, eu acho que eu vou te sacanhar. Oi, oi. Aqui, oi doido. Hello, people. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos no show do intervalo do Aderta Nacional. A gente vai para vocês as melhores notícias e atualizações. É isso aí. Eu não lhe desrespeitei. Ei, calma. Ei. O que mais? Eu fiquei bonito. O azul, olha. Matheus Souza, Alessandra. Ai, que delícia. Márcio Fabiano Reis. Um abraçado pra galera. Tamo junto aí. Lembrando que logo mais tem muitas novidades pra vocês nos nossos canais no YouTube, no meu Samurai Games Show e também no canal Toalha Pod. Fiquem ligados aí. Pod. Cadê, Tami? Canta a música aí do Toalha. Não, 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 não. Como é que é aquela música lá agora? Fora a história triste. Tamo junto. Obrigado. Salve, 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 Lorena Miranda. E a Catan, sempre ligada aí em nossas lives e nossas redes sociais. Patrícia Souza. Alô, alô, oi, salve pra galera. Alô, tô nada, é, meu Deus. Mas eu não desrespeitei, meu amor, tô no... Agora, olha só, essa história... Eu só falei aqui. Minha gente! Eu não quero mais fazer, tu tava deixando nós mesmos. Eu falei só no começo, minha gente, eu não falei mais. Eu falei nove vezes, doze vezes, no Amazonas e... Não, não, é, sai daí. No Nacional tu falou, mas não foi. No Nacional, ok, realmente saíram alguns, mas no... Foram dez. Foi dez, né? Dez ou doze? Dez. Como é que é, Elis? Aí eles contou dez. Dez vezes tu falou. No Nacional. Minha gente, minha gente, no local... Ele está falando, no local foram quantos? Acho que foram uns três. Uns três. Aí teve um que tu trajou. Ai, tem... Ela falou... Não, amiga, eu que falo, ei. Eu que falo simplesmente na matéria, mano. Quatro, cinco vezes na mesma matéria. Toalha podre. Gente, é o seguinte, eu tenho uma denúncia. Uma bomba. Atenção. O toalha podre tava conversando com a Jéssica aqui nos corredores. Quem foi, gente? Eu não fui, não. Tá ouvindo, gente? O toalha podre tava conversando com a Jéssica. Tu tá aqui, eu tenho microfone. Me dá, me dá, me dá, me dá. Tu que sabe. É? É? Ele só sabe que ele queima? Sabe não, né? Tá sabendo que eu... Ei! Daqui, me dá aqui. Aquela matéria do... Samurai imita a Mayara direitinho. Eu quero dizer a todas as pessoas que toalha podre não sabe. Aquela matéria do cordão lá, né? Não sabe o terço do que ele fala. Um alô, gata. Ele tem problemas psicológicos. Patrícia Souza. Olha a Lady Ali tá aqui também. Que show. Que show. Oi, Mariara. Eu vou montar uma banda só pra tocar forró. O quê? Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. E o quê? E o quê? Tá aparecendo não, né? Tome e farra. Tome e farra. Tome e farra. Os fornecedores patinão e fontinagem na de nossas vidas. Pessoal. A Lady Ali já doou com a nova era. Já doou mais de 150 toneladas em cestas básicas. E ainda vamos doar. Tô estourado. Nesse momento, devido a licenças médicas, estamos trabalhando com a equipe reduzida, mas dedicada como nunca, pra deixar tudo perfeito pra você. Aí, Elis, me dá uma ideia de como chamar a Mayanta aqui. Esse nome de destaque, né? Podemos melhorar nosso atendimento. Já chegamos até aqui e juntos vamos superar essa pandemia. Força. Não, eu acho legal fazer. Eu acho legal esse momento. Tu volta? Último bloco do nosso Alerta Amazonas desta quarta-feira. Hoje é verdade, né? Hoje passou muito rápido. Foi um prazer muito grande estar aqui na sua companhia, mas chegou aquele momento mais esperado da noite. É o momento de dar o quê? Boa noite para a Nayandra Morim. Onde as notícias vão ser com ela. Boa noite. Tudo bem, Nayandra? Ai, Bruno. Tudo bem, meninos? Boa noite pra vocês. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o Alerta Amazonas. Daqui a pouco tem uma crítica na TV. Eu vou falar muito rápido, rapidinho, porque a minha diretora, senão, vai já me brigar, porque eu falo demais. E aí a gente acaba estourando o tempo do Acrítica na TV. Eu vou falar sobre a superlotação no cemitério do município de Parintins. O nosso correspondente, Giandro Soares, traz todas as informações sobre isso. A gente sabe que a situação no município está bastante preocupante. E assim como ocorreu aqui na capital, Parintins agora tem enfrentado aí um colapso no sistema funerário. Tá aí. Então, daqui a pouquinho você confere essas e outras notícias. Isso e muito mais. A crítica na TV, Nayandra, está fazendo suspense, né? Deixando guardadinho ali o jornal dela, que é justamente pra você de casa assistir. Pois é, tem que fazer suspense, né, Mayara? Mas, na verdade, eu estou tentando, amiga, ser mais rápida aqui, porque minha diretora já me brigou. Hoje, olha, Nay, você tem que falar mais rápido. Você fala muito, senão vai estourar o jornal. A Elis também, daqui a pouco, vai estar... Tá bom, então. A gente fala muito, gente. Chama um cafezinho pra gente. Chama um cafezinho pra gente, toca a ideia aqui. Beijo, Nayandra. Bom jornal. Beijo, lindo. A crítica na TV é o principal jornal do Amazonas. Vem pra cá, Elenco! A gente termina o nosso Alerta Amazonas de hoje, mas amanhã a gente volta com muito mais notícias, a segunda tarde aqui na tela da TV A Crítica. Boa noite pra você, até amanhã e tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, muito boa noite pra você. São oito horas em ponto. A crítica na TV já está no ar e a gente começa essa edição falando que o Ministério da Saúde incluiu hoje a cloroquina no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas leves de Covid-19. A gente fala ao vivo com a repórter Rosiane Chagas, que tem as informações sobre isso. Rosiane, depois de muita polêmica, depois da queda de dois ministros da saúde, então finalmente aí parece que o governo federal conseguiu o que queria, né? Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.